Um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostra o que seria um gigante lá em São Tomé das Letras. A realidade ou uma ilusão de ótica? Olha só, ele é maior do que a árvore. Você acha que tem um gigante lá em São Tomé? Vai! O vídeo já teria ultrapassado 5 milhões de visualizações. O caso curioso teria sido registrado na mística cidade de São Tomé das Letras, terra das grutas e cachoeiras. No vídeo, várias pessoas estariam reunidas para ver o pôr do sol quando o gigante surge atrás de árvores mexendo no celular. Um pouco diferente. É realidade ou ilusão de ótica? Populares disseram que alguém teria pegado o celular e aproximado a imagem no super zoom. Por isso, a impressão é de que se trata de um gigante. Mesmo que não seja verdade, o lar de fadas, duendes e gnomos também pode receber gigantes, né? Rapaz, rapaz, tá parecendo o Ademir Santos lá pensando na morte da Bezerra?